Bem-vindos à Cozinha Molinex, hoje vamos preparar uma caldeireta de corvina com ameijas com a ajuda da nossa iCompanion Touch XL. Já comecei por cortar uma cebola em meias ruas, laminei também alho, tenho aqui tomate, pimento, coentros, ameijas, corvina. Vou começar por pôr já, sem qualquer misturador, sem qualquer lâmina, na iCompanion a cebola no fundo com o alho, vou cortar pimento e tomate. Vou acrescentar um raminho de coentros, este praticamente sem folhas, que vou bater um bocadinho assim com a faca para despertar os sabores. Lá para dentro, um fio de azeite bem generoso, um pouco de sal, fechar a iCompanion. Modo manual, 8 minutos, iniciar. Quando passarem 3 minutos, vamos juntar um pouco de vinho branco para refrescar e depois, mais tarde, vamos cobrir com água para fazer a nossa caldeira. Passaram os 8 minutos, vamos com a ajuda da espátula envolver bem, um pouco mais de sal e cobrir com água. Voltar a fechar, 30 minutos e deixar cozinhar a 100 graus. Passaram os 30 minutos, temos a caldeira já com um cheiro, pena, não dá para passar o cheiro assim, em vídeo. Maravilhoso. Tenho aqui corvina cortada em cubos, vou temperar com um pouco de sal, um fio de azeite, coentros picados grosseiramente, com um pouco dos talos e tudo, vai dar muito sabor. Coentros estes, depois vamos acabar por misturar também na caldeireta. Pôrmos aqui os coentros na corvina e vamos aqui acrescentar mais um nível de cozedura à Companion, juntamos o cesto. Este cesto vem incluído com a i Companion Touch e é aqui que eu vou colocar a corvina, envolver bem as amejas bem fresquinhas por cima. Fechamos a tampa e a outra tampa, 6 minutos aproximadamente, temos que ver se as amejas abrem, depende um bocadinho do tamanho das amejas, 120 graus e é só carregar aqui, iniciar. Está a pitar, está pronto, vamos concluir, abrir a tampa, está com um cheirinho maravilhoso, maravilha. Retiramos aqui o cesto e vamos servir a corvina com as amejas, esta caldeireta maravilhosa, pode acompanhar com arroz branco ou com umas torradas, colocar em cima do pão. A i Companion Touch tem mais de 300 receitas inseridas, ligação direta ao wi-fi, por isso pode consultar muitas mais, mas esta é minha, que eu partilho consigo, uma caldeireta de corvina com amejas.